Fala pessoal, tudo certo? Olha só, esse é um vídeo um pouco diferente, onde eu quero fazer um pedido pra você. Se você puder me ajudar, uma coisa que pra mim vai ser bem importante. Nos próximos dias você vai ver aqui, nesse canal, alguns depoimentos relacionados ao treinamento Método Subliminar, que é o meu treinamento fechado, onde eu ensino o passo a passo pra você criar suas próprias reprogramações mentais. O que acontece? Eu pedi o pessoal que fez o Método Subliminar pra gravar um vídeo de depoimento. É óbvio que nem todo mundo ficou à vontade pra isso, mas alguns venceram ali algumas barreiras, vamos dizer assim, pra criar esses vídeos. E, como uma forma de agradecimento, eu quero presentear um deles. Um deles, especificamente, vai ser um presente de surpresa, não vou revelar aqui qual é, mas é uma coisa extremamente valiosa, muito valiosa mesmo. E eles vão receber de presente, tá? Um deles. E como você pode me ajudar com isso? Quem vai ser o escolhido, vai ser o escolhido por vocês, através de uma votação, que vai ser o melhor depoimento. Mas o melhor, né, que sentido? Não o melhor com, ah, o melhor áudio, a melhor câmera, a melhor... Não, aquilo que você, assim, sentir mais verdade, vamos dizer assim, aquele que você sentir mais afinidade, que você achar que, nossa, esse aqui tá falando muito de coração, alguma coisa nesse sentido, sabe? Não tem muito critério, não. Use o critério que você quiser. Vai ter um link, então, aqui abaixo, pra você clicar, vai ter lá, na página, vários depoimentos, e depois vai ter um botão pra você clicar e fazer a sua votação, qual deles você gostou mais. Se você puder fazer isso, é bem rapidinho e vai me ajudar bastante, tá? Realmente, ah, eu presentear aí esse que foi o escolhido por vocês. Beleza? Posso contar com você? Então, se sim, clica no link aqui abaixo e responda rapidinho. Veja lá os depoimentos e depois responda qual que você mais gostou. Valeu! Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.